Olá, sejam bem-vindos à minha review da Zastava M70. É uma pistola semi-automática de calibre 9x19mm e classe B. Esta arma pode ser adquirida em Portugal com a licença para uso e porte da arma tiro desportivo, em conjunto com a licença federativa C. Para além da licença de tiro desportivo, pode ser também adquirida pelos detentores da licença de colecionador e por detentores da licença para uso e porte de armas da classe B para defesa pessoal. Em primeiro lugar, vamos certificarmos que a arma se encontra em segurança. É necessário retirar o carregador, puxar a corrediça à reta guarda, trancá-la na posição aberta e verificar tátil e visualmente que não se encontra nenhuma munição na câmara. É importante ter o cano apontado numa direção segura enquanto se efetuam estas operações. Nunca se deve manusear uma arma de fogo sem se terem executado os passos descritos anteriormente. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais sobre as suas características. A designação correta para esta arma é Zastava M70A, mas este exemplar em particular tem apenas a designação de M70. Segundo o site da Zastava, o modelo M70 é uma versão compacta desta arma em calibre 32 ACP e o modelo M70A é uma versão da M70A com segurança manual na corrediça. As origens desta arma remontam ao ano de 1903 e ao gênio e maior inventor de armas de todos os tempos, John Moses Browning. Tenham calma, não vamos aprofundar demasiadamente os detalhes históricos. Será apenas o suficiente para se perceber as origens do desenho. Fyodor Tokarev copiou descaradamente, quer dizer, inspirou-se no desenho da FN 1903 e da Colt 1911 para desenhar a sua TT-30, que viria a ser refinada e adotada oficialmente pelas Forças Armadas da URSS em 1933, sob a designação de Tula Tokarev 33 ou TT-33. Explicando de forma simplista, Tokarev copiou o desenho exterior da 1903, o calibre da Mauser C96, o sistema de retenção do carregador e o mecanismo de feixe da Colt 1911, criando uma arma extremamente simples e fiável. As TT-30 e as TT-33 não têm a patilha de segurança manual nem a segurança de empunhadura típicas da 1911. Em 1957, a Jugoslávia adotou a Zastava M57, um clone da TT-33 produzido sob licença. A M57 tem um punho maior que o da TT-33, capaz de alojar carregadores com capacidade para 9 munições, no lugar das 8 do modelo russo. O modelo M70A é um clone do M57 em calibre 9mm para belo. Tudo isto para dizer que M70A é uma cópia da cópia da cópia. E que, tal como as variantes russas, pode ser chamada de 1911 dos pobrezinhos. Esta arma pesa 854 gramas descarregada, mede 19,5 cm de comprimento total, tem um canto de 4,5 polegadas e uma distância entre miras de 15,6 cm. É uma arma pesada, mas equilibrada e muito agradável de utilizar. As miras são bastante cruas, cumprindo os requisitos mínimos, mas estando longe da perfeição. São fabricadas em aço, de cor preta, e não têm afinação em altura, sendo, no entanto, possível deslocá-las em driva. É bastante difícil adquirir rapidamente a imagem de miras em tiro rápido. No entanto, em tiro lento, permite a precisão aceitável. Classifica as miras com 2 em 5. O gatilho, de ação simples, tem dois estágios e não deixa esquecer as suas origens militares. É bastante pesado, tem deslocação lateral e vertical, e tinha um pequeno ressalto no segundo estágio, imediatamente antes de quebrar, que desapareceu após algumas centenas de disparos. Para além disto, é bastante estreito, o que torna difícil puxá-lo para trás a direito. Nesta Zastava, o gatilho é o principal em trava à precisão. Classifico com 2 em 5. Com o passar do tempo, tenho conseguido melhores resultados com esta arma, mas não sei se isto se deve às peças estarem a ficar mais polidas devido ao uso ou se sou apenas eu que estou mais habituado ao gatilho. Quem pretender polir as peças do gatilho para retirar algum peso ou melhorar a sensibilidade, tem o trabalho facilitado, pois o grupo do gatilho é facilmente desmontável no normal processo de desmontagem para limpeza. Pessoalmente, não vou fazer nenhuma alteração à minha arma, pois pretendo mantê-la completamente original. O cano, com 6 estrias tradicionais, confere-lhe uma precisão bastante aceitável. Conseguem-se colocar 5 tiros num único buraco rasgado, a distâncias entre os 5 e os 7 metros. Mas esta é uma tarefa que exige uma concentração tremenda nos princípios básicos do tiro. O principal culpado por isto não é o cano, mas sim o gatilho pesadíssimo. A 5 metros é também relativamente fácil cortar uma carta. Tarefa é esta que se revelou impossível a 7 metros. Ainda no capítulo da precisão, vamos passar a incluir um método ligeiramente mais científico de a medir. Trata-se do fator de precisão, que é calculado dividindo a distância do atirador até o alvo pelo tamanho do grupo obtido, medido a partir do centro dos impactos. Os disparos devem ser feitos sem qualquer apoio, usando a posição mais comum de disparo. O valor do fator de precisão deve ser consistente com a distância. Considera-se o valor 1 como o mínimo aceitável para qualquer tipo de utilização da arma. Este valor não representa a precisão da arma, indicando sim a precisão do conjunto atirador, arma e munições. Por outras palavras, o FP, ou fator de precisão, traduz a capacidade do atirador de tirar partido da precisão da arma. Esta Zastava, em particular, conseguiu de forma consistente, entre os 5 e os 10 metros, um fator de precisão de 2,29. Este valor está bem acima do mínimo, e dadas as limitações da arma, ao nível do gatilho e das miras, parece-me bastante aceitável. Também no que diz respeito à fiabilidade, a Zastava não renega as suas origens militares. Não encravou-me a única vez, nas várias centenas de disparos que efetuou. Classificou com 5 em 5. Neste campo, acho que está ao nível das modernas armas de polímero. A sua qualidade de construção não é brilhante. Construído integralmente em aço, transmite uma grande sensação de robustez. As platinas em plástico também são bastante robustas. Ao manusear esta arma, ficamos com a sensação de que pode ser usada como martelo, sem que sofra danos e deixe de funcionar. O grande problema não está na qualidade dos materiais usados, mas sim nos acabamentos e na forma como as peças encaixam umas nas outras. Existem várias marcas de fabrico visíveis no exterior e no interior da arma. As platinas não encaixam perfeitamente na sua carcaça e é bastante difícil fixá-las no seu lugar. É frequente, durante o tiro, a platina do lado esquerdo desencaixar-se. O acabamento oxidado é bonito, mas extremamente frágil. Para além disto, se a arma não for limpa imediatamente após a utilização com as manchoadas, vai enferrujar nos pontos de contacto com o suor. Este acabamento oxidado foi completamente removido em alguns pontos de fricção pelo acionamento da patilha de retenção da corrediça do lado esquerdo da arma e pelo acionamento do retentor da patilha de retenção da corrediça do lado direito da arma. Classifique a qualidade de construção com 3 em 5. Ainda em relação à qualidade de construção, tenho que referir que esta arma faz primer drag de forma bastante acentuada, o que causa ou pode causar algum stress no percutor, podendo reduzir significativamente a vida útil deste. Para quem não sabe, o primer drag é o arrasto do percutor no fulminante após o disparo quando o cano desce, destrancando o mecanismo. Nas armas que usa o sistema Browning, o cano inclina para destrancar o mecanismo, permitir o recuo da corrediça e efetuar o ciclo de funcionamento da arma. Em algumas armas, tais como esta M70, o percutor ainda não retreiu completamente para o seu canal quando o cano começa a inclinar. Noutras armas, tais como a CZ Shadow 2, por exemplo, não se verifica este arrasto no fulminante e tudo funciona como num relógio suíço. Pelo que percebi, ao pesquisar na internet, este problema é crónico na já estava M70 e M57 e também nos restantes clones da TT-33, mas não é preocupante. A ergonomia é muito boa, principalmente tendo em conta que este desenho remonta à 1930. Os controlos têm a dimensão certa e estão na posição ideal. O botão do retentor do carregador tem dimensões generosas e está na posição certa para ser fácil de atuar intencionalmente, evitando simultaneamente a utilização acidental. A patilha de retenção da corrediça é também muito fácil de usar. O punho, apesar do seu ângulo demasiado reto, é surpreendentemente confortável, no entanto, gostava que fosse mais inclinado e anatómico. É muito fácil chegar ao gatilho, mesmo para quem tem mãos pequenas. Apenas gostava que a tecla fosse ligeiramente mais larga. Classifique a ergonomia com 4 em 5. Quanto à durabilidade, classifique a M70 com 4 em 5. Se o revestimento do metal fosse mais resistente, receberia a classificação máxima. É uma pena que tenha tão pouca resistência à corrosão. O próprio carregador tem várias marcas provocadas apenas pela sua inserção no punho, em utilização normal. Esteticamente, considero esta arma bastante interessante. Tenho que admitir que acho bonita. Não sei exatamente o que é que me trai nesta arma, que não encaixa nos normais padrões de beleza, mas há algo fascinante nela. Não sou grande fã do desenho da FN 1903, nem sequer da 1911. Talvez seja o seu acabamento oxidado brilhante, talvez seja o seu ar espartano e austero, talvez seja apenas a sua carga genética. Pode dever-se apenas às fotografias célibas dos oficiais russos empunhando pistolas Tokar FTT-33 na 2ª Guerra Mundial. Não sei. Classifique o design com 4 em 5. A relação qualidade-preço merece a classificação de 7 em 5. Quer dizer, 5 em 5, desculpem. Trata-se de uma arma nova, na caixa, com dois carregadores, covilhão de limpeza, manual de instruções e certificado de prova que também contém a legenda para todos os punções da arma. Dito por outras palavras, é uma Tokar EV nova, incrivelmente robusta, em calibre 9mm de parabelo por um preço extremamente interessante. Azaz Tava, ainda hoje, produz este modelo e o modelo M57. É uma arma barata que dispara munições baratas. Já perceberam porquê que merece a classificação de 7 em 5? Se ainda não perceberam, só mesmo fazendo o desenho. Quanto à facilidade de utilização, classifico com 4 em 5. É fácil de usar e desmontar para limpeza, mas não é perfeita. O processo de desmontagem é básico e bastante fácil, mas não se compara ao das modernas armas de polímero, onde não há peças pequenas que se podem perder, nem é necessário recorrer ao carregador para se desmontar. Mas o processo de desmontagem não é a minha principal queixa. A grande causa de frustrações é a segurança do carregador, que impede a atuação do gatilho quando o carregador se encontra fora da arma. Esta funcionalidade não está presente nas TT33. Acho muito chato e desagradável ter que se inserir o carregador vazio para se poder disparar em seco, por exemplo. Uma vez que é muito difícil encontrar carregadores suplementares, apenas uso um dos carregadores. O outro encontra-se na caixa original e nunca foi sequer retirado da embalagem. Quando pretende suspender o tiro, tendo ainda munições no carregador, tem que retirar o carregador, retirar a munição da câmara, retirar as munições do carregador, colocar o carregador vazio na arma e disparar em seco para abater o cão. Não é dramático, mas é desagradável. Desagradável é também o facto do carregador não cair livremente quando se pressiona o respectivo botão de retenção, obrigando a que este tenha que ser manualmente extraído. Esta é uma funcionalidade básica das armas modernas, mas na época a doutrina militar exigia que os soldados retivessem os carregadores vazios, sendo a grande maioria das armas desenhada para não permitir a queda do carregador. Ainda no campo da simplicidade de utilização, quero abordar o tema da segurança manual. Os mais atentos dirão que estas à estava não têm segurança manual. Os mais informados saberão que a M70, à semelhança das restantes armas da família Tokarev, tem de facto uma segurança manual escondida no mecanismo de disparo. Na maior parte das armas com cão externo, o cão tem três posições. Na primeira posição, o cão encontra-se abatido. Na segunda, fica a meio do curso. E na terceira, está armado e pronto para efetuar o disparo. A segunda posição funciona como segurança para o caso do atirador pretender armar ou desarmar o cão quando a arma tem uma munição na câmara. No caso particular da Tokarev, esta segunda posição bloqueia o gatilho e a corrediça, ficando a arma completamente inoperacional. Esta solução levanta algumas questões de segurança e nunca seria adotada numa arma moderna, mas é preciso ter em consideração que se trata de um desenho com quase 100 anos. Partilhe os valores de velocidade e energia calculados para uma média de 5 tiros com alguns tipos de munições de fábrica. O preço e a disponibilidade das munições são fatores muito importantes para quem dispara, treina e compete com armas de percussão central. Felizmente que o calibre 9mm é dos mais acessíveis calibres de arma curta. Está disponível em todas as pingardarias a preços ainda não demasiado obcenos. Apesar dos preços razoáveis das munições de 9mm para Bellum, alguns atiradores acham preferível recarregar as suas próprias munições. Isto leva-nos ao principal defeito desta arma, que é o seu padrão de ejecção demasiado errático, que dificulta bastante a recuperação dos casquilhos vazios. A grande maioria das armas semi-automáticas ejeta os casquilhos para trás e para a direita num raio relativamente reduzido. Esta Zastava ejeta para trás, ficando os casquilhos bastante afastados uns dos outros, num padrão pouco definido. Para concluir, tenho-lhe atribuir uma classificação final de 5 em 5. Este valor representa o meu grau de satisfação geral com a Zastava M70. A cada dia que passa, aumenta o meu gosto por ela. Com a utilização, o gatilho foi ficando mais suave e leve, coisa que também contribui para gostar cada vez mais dela. Se encontrarem uma a bom preço, comprena-se a hesitações. É uma arma com bastante interesse histórico e mecânico, que ainda hoje se produz a baixo preço e que dispara um calibre relativamente acessível. Devido ao facto da classificação final ser um valor algo subjetivo, coloco aqui a soma todas as classificações. 38 em 50 pontos possíveis. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de armas que formos fazendo. Não posso terminar esta review sem referir dois factos que considero importantes. O primeiro refere-se à numeração manuscrita gravada em várias das peças principais desta arma, tais como o cano, o grupo do gatilho, a corrediça e a carcaça. Estas marcações, na forma de um código composto por uma letra e quatro dígitos, são códigos de fabrico que permitem rastrear as peças de uma determinada arma durante todo o processo de fabrico. Isto quer dizer que as peças não são todas intercambiáveis entre armas do mesmo modelo e que armas usadas com peças com diferentes códigos de fabrico poderão apresentar problemas de funcionamento. Isto pode parecer grave, mas a verdade é que há muitas outras armas antigas com este problema. E até mesmo as 1911 de produção moderna, na maior parte dos casos, também não suportam o intercâmbio de peças com outras armas da mesma marca e modelo. Outro facto a ter em consideração para quem pondera comprar uma arma destas é a disponibilidade de peças e acessórios no mercado. Com base no que pesquisei até agora, bem como contactos ao importador nacional e à própria marca, peças suplentes e carregadores extra são praticamente impossíveis de comprar em Portugal. Até mesmo a importação de carregadores dos Estados Unidos é extremamente difíceis e os preços são obscenos. É uma limitação a ter em conta para quem gosta de ter vários carregadores extra, bem como molas e procutores que se possam partir ou danificar. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-na nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho